Boa tarde, alunos do 9º ano. Meu nome é Nayara, sou aluna do curso de História da US no polo da UAP de Xeramobim. Estou aqui hoje para tratar com vocês sobre a volta do Contestado. Como já foi explicado em outros vídeos, a República Velha, conhecida como a Primeira República, estendeu-se de 1889 a 1930. Foi a primeira fase da República no Brasil. Foi um período cheio de tensões, tanto na economia, na política, como também na sociedade. A desigualdade social, os aumentos nos impostos e as necessidades não atendidas, a insatisfação política. Tudo isso serviu de base para as primeiras revoltas da Primeira República. E eu queria hoje tratar com vocês sobre a revolta do Contestado. A revolta do Contestado aconteceu em uma área disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná entre os anos de 1912 e 1916. assim como aconteceu em Canudos, a região do Contestado era marcada por uma série de sertanejos pobres que encontrou em um líder religioso, chamada José Maria, uma alternativa para sua vida tão miserável e passou a seguir. Só que o contexto da região do Contestado era bastante tenso. Os coronéis locais expandiam suas fazendas de gado e de erva mate, tomando a terra dos indígenas e dos parceiros à força. Além da questão territorial entre os estados de Santa Catarina e Paraná, Houve também um problema quando o governo brasileiro contratou uma empresa para construir um trecho das terras que ia de São Paulo ao Rio Grande do Sul. E como parte do pagamento, cedeu uma faixa de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para essa empresa americana. Em 1911, essa empresa criou uma outra empresa dizendo que seria para colonizar a região com famílias vindas da Europa. O que não aconteceu. O interesse era explorar o pin das florestas nativas da região e para isso seria necessário expulsar os sertanejos que moravam ali. Estes, agora sem terras para morar, passavam a seguir o beato José Maria. Eles ergueram povoados na área de Santa Catarina, que o Paraná pretendia tomar para si. O que fez com que os fazendeiros e a imprensa do Paraná passassem a dizer que esses sertanejos eram monarquistas, fanáticos, inimigos da república. É da mesma forma que eles fizeram com canudos. Mas, na verdade, os sertanejos do planalto catarinense, eles apenas reagiam à perda das suas terras, à penetração do capitalismo no campo e ao desrespeito aos seus costumes e tradições. O governo do Paraná enviou forças militares para o contestado e, durante a luta que se travou, o beato José Maria e o comandante das forças militares morreram. Inconformados, os sertanejos passaram a dizer que o beato José Maria iria retornar à terra para fazer valer a lei da coroa do céu. Esse movimento ganhou novos integrantes e o número de vilas santas cresceu. Os vilas santas eram o nome que os sertanejos do contestado davam aos seus povoados. Durante um confronto com as forças militares locais, os sertanejos incendiaram a sede da empresa que vinha construir a ferrovia e que havia expulsado eles das suas terras. E, diante disso, o governo do Marechal Hermes da Fonseca lançou contra um contestado cerca de seis mil soldados armados de canhões e metralhadoras e apoiados por aviões. Em nome da República e do Progresso, as vilas santas foram arrasadas e os camponeses fuzilados ou queimados. Com o fim do contestado em 1916, o governo do Paraná e de Santa Catarina chegou ao acordo acertando os limites entre os dois estados. Com o fim do contestado em 1916, o governo do Paraná e de Santa Catarina chegou ao acordo acertado em 1916, o governo do Paraná e de Santa Catarina.